Bem, numa luta de boxe que o cara dá um murro na cara do outro Você quer ver o cara devolver o murro Ou então se você estiver torcendo você só quer ver murro, murro, murro Mas o interessante é que você pode bater e levar Bater e levar, não é verdade? As batalhas de rima quase igual É a modalidade bate e volta Nós separamos aqui um dos motivos do porquê Essa é a melhor modalidade Eu como MC também acho, acho muito interessante Eu acho que tem que ter um pouco de estudo ali Mas o bate e volta acaba sendo realmente o mais dinâmico Se você gosta do nosso conteúdo, dá um like aqui, mano Se você não der o like agora, depois tu vai esquecer, véi É sério, aproveita que eu tô te lembrando aqui Dá essa força pra gente aqui Que a gente vai alcançar um milhão de inscritos Isso não é pra qualquer um não, bicho O bagulho tá louco E a gente vai estar lançando um conteúdo novo na semana que vem No período da noite Então não sabemos o dia Mas fica atento aí se você gosta do nosso canal Bora, gente Tu sabe aqui, meu mano Que a minha ideia é bem-vinda Teu nariz era grande nos vídeos Pessoalmente é maior ainda Então aqui, meu mano A ideia é significante Tu vem se apresentar com esse nariz gigante Porque que ele cresceu Explico no argumento Ele foi lá cheirar pó E acabou gerando formento Então aqui, meu mano Que joga pra seu venho Sai da minha crente Porque aqui tu faz feio Meu nariz é grande no vídeo Até de manhã tu vê meus vídeos Pelo jeito tô batalhando com meu fã Aê, mano É muito diferente Veja como é que eu chego no freestyle E vai pra frente O meu nariz é grande É isso que te resta Mas pelo menos o meu boné Não tá transando com a minha testa Aê, mano Olha só aqui, meu mano Eu chego aqui sem dar falha Não dá pra entender Essas merda que tu fala Eu não olhei teus vídeos Aqui tu é arrumado Eu só fui lá ver o MC Que o SIG tinha massacrado Ah, se liga não Põe porque eu chego mandando Tá ligando, mano Vem da capital Falou que eu perdi Com o segundo pego De quanta gente O SIG é o SIG é o SIG é o Nacional, mano E é muito diferente E na hora Nem nem co... Gente, melhor que eu botar um óculos Porque ele tá parecendo até uma Coca-Cola sem rota No trampilho, mano Aquela de 3 litros Aê, meu mano Acho que tu é meio esquisito Coca-Cola sem rota Não entende o que eu falo Olha, eu acho que esse tô E vai beber no gargalo Aê, eu sei que você se lembra E a sua cara não se consertar Nem com uma grande arma Obrigado, meu parceiro Eu não te abacalho Quando Deus te desejou Ele tinha tinta pra caralho Você quer falar que a minha cara é mal feita Nem vou falar da tua tia Porque aquela era prefeita Aê, minha amizade Essa mina tá raiando também Só que a rai é pela parte errada Você não tá entendendo Eu tô tranquilo Ela saiu igual o Epifit Com o Bela arrastando o chão Puto, corto, feio, escroto Tá ligado? Vagabundo fica mandado Eu só não comi tua mulher Porque eu não tinha 10 MERS trocados Não tinha 10 MERS DDR Vagabundo fica indigada Vagabundo... Vagabundo fica mais Não tinha 10 MERS Vagabundo fica mais Que é um alegria Ally Porra, você não tá entendendo, isso é freestyle, olha e se agarramos eu te amortecendo Aé, minha rima é vigora, então desconto o pouco dela, chuta o 50 e bateu embora Porra, na amarela do amarela, ela falou que você tem o peito maior que o meu, não é amarela Isso é freestyle, é só proceder, tu foi pegar minha mina, mas ela te fez espanhola com você Então tu pade tá ligado, assim é assim a rima que faz, eu fiz bolado Então assim é que a hora que a máscara cai, eu paguei a mina errada, eu paguei desconto, agora tu me chama de pai Aê, 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 aê Do rap, as altas rimas raras, ah, cara de c*** na cara É, cara de c*** na cara não, isso é tristeza, é pior a tu que veio com os pelos do c*** trançado na cabeça Aê, 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 aê-la, aê-la, aê-la entriste personale, batedona do mic, bateu em 24 Aos, aê, 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 aê Uh, 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 o Acabalha, uh... Taxa virando por amarela Altos pelo t*** aqui na parada E esse aqui é o diferendão, passou água ao que se engenata Não tem problema, continua o versado Se vocês dois fizeram na cruza, vai sair um achocolatado O bicho é cabuloso, acha que não te representa Mas aí seu comédia não aguenta, não sustenta Na mira do oitão, um cara foi privado Foi morto, já caiu, ficou esfulachado Paga de inteligente, fica citando as literaturas Isso aqui não é pelo tipo, é a raiz de uma cultura Aprende, tua rima é otária, água oxigenada não, é água sanitária Vamos olhar pra tu e sentir desejo Vou defender a namorada, faz o favor e dá logo um beijo Deixa eu falar, parada parceiro, aqui é sem medo Se vocês dois fizeram uma cruza, vai ser uma testa com cabelo Realmente isso aqui é cultura de preto Mas cê tá ligado, eu falo o que aconteceu Aí você zoa a p***, mas é de mano, quem criou essa cultura tem o cabelo igual o meu Pô, cê tá criando essa parada, cê não fazia Cê tá p***, 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 p*** Quero ver se cê vai ter improvido Então olha no meu olho que você é meu perigo Cê não entendeu que você não é bandido É TNP, rima com inteligência Cê não entendeu, essa aqui é a frequência Tendentizar a cabeça não te faz a resistência Pô, tô pra bomba, c***ão Cê não entendeu, eu já desmaio Enquanto você é 24 de abril Eu tô mais 24 de maio Então coloca a mão no meu cabelo de novo Pra você ver aqui na improvisada Colocou a mão no meu cabelo O que eu tenho de dread, cê vai tomar de porrada E aí, esse aqui rola pra mim Ele falou pra mim pôr a mão Fazendo rima agora é busca Cê não entendeu, você se t*** Cê tá ligado que eu sou inteligente Eu vou colocar a mão não, porque eu tenho respeito no cara que tá na minha frente Essa é a parada Sabina não, mano, eu tô ajustando no tom Vem geral e faz o sinão do Valdim Que hoje nessa batalha eu quase virei Douglas Jim Quase, mas só tô sendo quieto pra virar Douglas Jim Cê faltou um sangue preto Valdi, 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 valdi Me sabe de verdade, do início até o fim Porque, mano, eu tenho saúde Sempre tô pensando a falta de melanina com exceto de atitude É falta de melanina na rima, eu sou fiel Meu rap também é bom, é caixa de Fabé Castel Não importa a cor, então eu vou truá Não adianta sem gritar e se emocionar Aqui não vai zoar, aqui eu vou dizer Não falo de conto, falo de rima, pode crer Desde 12, não faço 12, a gente não se mete Cê não manda nada em 2017 2017, esse cara tá foito Tá fumando macunha, é 2018 Esse cara que não sabe nem o modo que diga Ele não entendeu, é a voz do povo Falei ano passado, volte, tente de novo Cê não entendeu, é mais uma casa que você vai reprovar Tranquilo né meu mano, sigo na trajetória Volto pra minha casa carregando a vitória Então já era, agora pega fogo Você nunca soube rimar, volta ao início do jogo Falar que eu não sei rimar, é sacanagem Cadê seu nacional, cadê sua sucessagem Você bate no chinelo quando é na roda Pois enquanto você pode, você não é capaz Tomando pau até hoje, eu sei que você pode mais Ele é meu aliado, demorou Pode ser o legado de um fracassado É esse cara que corre perigo Vai pra SP e cai no Santa Cruz Depois cê fala comigo Vai falar, nossa também Eu ganhei a aldeia Eu também ganhei a aldeia Suave vai adiante Roda no DF, na RJ e leva o trato Roda no DF, na RJ pode crer Mas eu fiz uma semana Cê demorou quatro meses pra fazer Esse cara aqui só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo Demorei, mas fiz com excelência Então liga pra tu Porque você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu Aí, aí, vou explicar Quero o terceiro round, ele tava na pior Então faz barulho pra esse otário, pra ele se sentir melhor Tá feliz agora? Pega a sua gima merda, sai daqui e joga fora Cê disse que tá aqui, tu é infeliz Cê tá ligado, mano? Gritou dessa aqui, não tá Paris Não vou mais encostar em você, na raça Que eu te ganharia se tu tivesse aqui Um do outro lado da praça Aí, na moral, tá ligado? Que agora minha rim é louca Eu sou só aquele com Deus Só se for doido de lavar roupa O que você tá com a rima O povo desse melhor parece até a muralha da China Não tá com o brother, porque você é um idiota E é nessa muralha que eu escrevo a tua derrota O que você é um bloco de canho Você é mó pela saco e é claro que é que eu não me assonho Cê escreve minha derrota na levada Só que escreveu com transparente e ela já foi apagada Não quero o seu fracasso, eu só escrevo a minha vitória Tá ligado? Eu no peito pra blazer Fita transparente, a gente lê no raio laser O pessoal vai na trilha Eu tenho off drag, o trem trem me descarrilha O trem no descarrilha, tranquilão Eu sou treo, se ganha que tu vai básica de cara com nossa ascensão E o brazilão que tu chora, tranquilão Não faz cara de babaca, não acabou, não chora não Tu como é que eu sou cracudo? Aqui alguém já é isso próprio Porque até o chapado tem mais consciência que tu sobe Mano, é o famoso toma lá da cá Muito obrigado aí se você ficou aqui até o final Porque você é top, meu Vamos pegar a nossa lista dos salves aqui Interessantíssimo porque o nosso negócio aqui a gente só quer dar salve A gente não quer saber de dar xilique Por isso que o salve primeiro aqui é do Pedro Henrique Muito obrigado, meu mano Com vocês acompanhando o canal a gente fica feliz e faz até a dancinha do thriller Por isso que o salve depois dele já vai direto aqui pro killer O louco, o maluco é matador Matador BR Por isso depois que o salve é do Júnior Que se você abreviar vira JR Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação, obrigado, até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho